Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Pessoal, ontem tivemos a Trade Deadline da NBA Foi uma loucura, muitas trocas aconteceram Fiz uma cobertura bem legal aqui no canal Agradeço a todo mundo que inclusive participou da cobertura, assistiu os vídeos, interagiu Agradeço muito mesmo, foi um desempenho muito bacana O canal cresceu bastante ontem, então agradeço muito cada um de vocês E bom, com a Trade Deadline encerrada, é o momento da gente olhar pra trás Dar uma analisada nas trocas e definir quem mandou bem e quem mandou mal nessa Trade Deadline Por isso que nesse vídeo eu irei trazer os vencedores e perdedores da Trade Deadline E já adianto, tá? O vídeo vai ficar longo porque tem muitos vencedores e temos muitos perdedores pra falar aqui Então, já vai deixando o like agora, senão você vai chegar no meio do vídeo, vai esquecer E aí nossa relação vai ficar estremecida Então, já deixa o like agora Caso você tenha caído de paraquedas por aqui Seja muito bem-vindo e já se inscreve pra não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Vamos lá galera, vamos aqui começar com os vencedores, tá bom? Não tá em ordem, tá? Não tá em ordem, não é que o primeiro time que eu falar Ou o primeiro jogador que eu falar é o grande vencedor Não, só listei Só listei, não tá em ordem Vamos lá Primeiro vencedor pra mim é o Los Angeles Lakers, tá? O Lakers, eu disse que não tava em ordem Mas talvez o Lakers tenha sido um dos grandes vencedores dessa Trade Deadline Porque o time conseguiu montar um time agora, né? Antes o Lakers tinha ali um catado de jogadores que estavam ali fazendo o que dava Depois da Trade Deadline, o Lakers tem um time O Lakers tem um elenco muito bom Muito bom Nessa Deadline, o Lakers conseguiu pegar DeAndre Russell, Malik Beasley, Vanderbilt, Mobamba Perdeu algumas peças? Perdeu, por exemplo Perdeu o Thomas Bryan pro Denver Nuggets Perdeu o Patrick Beverly Perdeu o Russell Ashbrook Perdeu o Damian Jones O Juan Toscano Anderson Perdeu ativos de draft Perdeu Perdeu ativos Mas recebeu ativos muito bons, cara Na boa A troca do Ashbrook Pro Utah Jazz Na boa Se não foi a melhor troca que rolou Foi uma das melhores Pensando em custo-benefício Cara, foi uma baita de uma troca O Pelinca foi absurdo Absurdo E ontem O Pelinca mandou bem demais Porque ele troca o Thomas Bryan Que tava causando no vestiário Tava tendo problemas no vestiário E já repôs Talvez Não na mesma altura Mas, cara Trouxe o Mobamba Que é um pivô Que tem um potencial gigantesco Gigantesco E que pra mim Vai substituir bem o Thomas Bryan Vai substituir o Thomas Bryan Na boa Pra mim o Lakers foi sensacional Sensacional Nessa trade deadline E com certeza Foi um dos grandes vencedores Um dos grandes vencedores Sem a menor sombra de dúvidas Com esse elenco Com essas novas peças Que chegaram O Lakers Não é mais uma dúvida Em relação a playoff O Lakers É uma certeza De playoff Pra mim Com esse time O Lakers Tem que brigar Pelas seis primeiras posições Disso eu não tenho dúvida nenhuma O Lakers vai brigar Pra estar entre os seis primeiros Com esse elenco Vai brigar E esse elenco Só foi montado Por conta do ótimo Trabalho Olha isso Eu tô elogiando o Rob Pelinca Por conta do ótimo trabalho Do Rob Pelinca Na deadline Ótimo trabalho Ótimo trabalho O Pelinca Pra mim Foi um dos melhores GMs Nessas últimas semanas Né E isso começou Com a troca Do Hashimura Que foi uma baita De uma troca Também Uma baita De uma troca Então Vencedor aqui Lakers Sem dúvida nenhuma Outro vencedor Pra mim O Clippers Los Angeles Em si Foi uma grande Vencedora Porque os dois times De Los Angeles Foram muito bem O Clippers Mandou bem demais Cara Na Threaded Line O time conseguiu Bones Highland Conseguiu Plumley E ainda conseguiu Eric Gordon Perdeu alguns Ativos interessantes Perdeu Por exemplo O Luke Knar Foi pra Memphis O Red Jackson Né Também saiu O John Wall Foi pra Houston Só que desculpa A reposição Foi muito bem feita Muito bem feita O Bones Highland Velho Na boa Que troca Sensacional Que o Clippers Realizou O Clippers Vamos falar a verdade Assaltou O Denver Nuggets Porque pegou O Bones Highland Que é um dos Vamos lá Quatro melhores jogadores Desse time do Denver Era né Um dos quatro melhores jogadores Desse time do Denver Pegou esse cara Tendo que abrir mão De três escolhas De segundo round Na boa Baita troca Baita troca Pega o Plumley Pra ser o reserva Do Zubat E ainda traz O Eric Gordon Pra ser esse shooter De confiança Vindo do banco Cara Na boa O elenco do Clippers Pra mim Pra mim Hoje É um elenco Top 3 da NBA É um elenco Top 3 da NBA Pega o elenco Inteiro do Clippers Titular e reserva Se todo mundo Ficar saudável E aí Esse é o grande desafio Mas se todo mundo Ficar saudável Esse Clippers Vai dar trabalho Esse Clippers Vai dar trabalho Então Excelente trabalho Do front office Do Clippers Nessa deadline Cara Mandaram bem demais Cara A troca do Bones Highland Pra mim Foi Foi absurdo Foi absurda Essa troca Phoenix Suns Obviamente É um dos grandes vencedores Da Tour Deadline Por quê? Porque pegou Simplesmente O Kevin Durant Qualquer time Que pegasse O Kevin Durant Independentemente Do que Tivesse que abrir mão Seriam os grandes vencedores Porque é o Kevin Durant Você pegou Um dos maiores jogadores De todos os tempos Ponto Ponto Além do Durant O Phoenix Ainda pegou O PJ Warren Que voltou A jogar bem Tá recuperado A lesão Teve que abrir mão De muita coisa Isso é um fato O Phoenix Abriu mão De muita coisa Michael Breeds Cam Johnson Capital de draft Jay Crowder Perdeu muitas Perdeu não Abriu mão De muitas escolhas De draft Não é realidade Mas pra você pegar Um cara Como o Kevin Durant Você tem que abrir mão Você tem que abrir mão De ativos Não tinha como E desculpa E desculpa Entre manter Michael Breeds E Cam Johnson Ou trazer um Kevin Durant Em qualquer oportunidade Eu escolho trazer o Kevin Durant Em qualquer oportunidade Se me oferecer Essa proposta 100 vezes Na 100 Eu aceito Na hora Porque o Kevin Durant Muda a sua franquia Muda a sua franquia Então pra mim Pela coragem Do Phoenix Suns De ter Ido pro tudo ou nada De ter ido pro all-in Pra mim o Phoenix É um dos grandes vencedores Em conjunto Ao Phoenix Suns O Kevin Durant Pra mim é um grande vencedor Por quê? Porque ele foi pro time Que ele queria O Kevin Durant Pediu pra ser trocado E indicou Eu quero ir pro Phoenix E ele conseguiu Com que o front office Do Brooklyn Negociasse Somente com o time Pra onde ele queria ir Então o Kevin Durant Pra mim é um grande vencedor Porque ele conseguiu Sair do Nets E ainda foi pro time Que ele queria Um time que oferece Pra ele Totais condições De brigar pelo título Então Phoenix Suns Juntamente com o Kevin Durant São grandes vencedores Aqui O Golden State Warriors Pra mim É um baita De um vencedor Mas vou te falar Até Os 20 minutos Finais Da trade deadline O Warriors Tava saindo Como um perdedor Mas a troca Do Gary Payton Mudou 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 A classificação Do Golden State Na deadline O Golden State Abrindo mão Somente De James Wiseman Conseguiu trazer Simplesmente O Gary Payton The Second De volta Um dos jogadores Mais importantes Na conquista Do título Na última temporada Voltou Em troca De um jogador Que não jogava Que não jogava Que não jogava O Golden State Primeiro Realizou uma troca Tripla Que enviou O James Wiseman Pra Detroit E recebeu Cinco escolhas De segundo round Do Atlanta Hawks E em seguida O Warriors Pegou Essas escolhas De segundo round Que recebeu Juntamente Com o Kevin Knox Que também Chegou do nada E conseguiu Mandar pro Portland E pegou O Gary Payton De volta Cara Que negociação Do Golden State Foi uma só Mas foi Certeira Cara Certeira Essa troca Pra mim Muda Muito O elenco Do Warriors A segunda unidade Do Golden State Vira uma das melhores Da NBA Na minha opinião Cara Na boa Você tem uma segunda unidade Com Jordan Poole Gary Payton Dante Di Vincenzo Cara Olha essa segunda unidade Você ainda tem um Jonathan Cuminga Moses Murray Ainda tem capital De draft Nossa Cara Golden State Pra mim Foi sensacional Sensacional E em conjunto Com o Golden State O Gary Payton Também foi um vencedor Porque o Gary Payton Sai no off season Por conta de grana Recebe Um baita De um contrato No Blazers E retorna No meio da temporada Pra um time Que vai brigar Pelo título Brincadeira O Gary Payton Deu um golpe O Gary Payton Deu um golpe Tanto no Warriors Como no Blazers Foi brincadeira O que o Gary Payton Fez Então Gary Payton Assim como o Golden State São grandes vencedores Também O Chris Paul Cara O Chris Paul É um vencedor Dessa Traded Line Sabe por quê? Muito foi especulado Quando o Carrier Vim pediu Pra ser trocado Que o Chris Paul Seria Utilizado Como moeda De troca Pro Phoenix Pegar O Gary Irving Só que O Chris Paul Acabou não sendo Utilizado como Moeda de troca E ainda Recebeu O Kevin Durant Pra jogar Ao seu lado Que muito Provavelmente É... Vai ser o melhor Companheiro de equipe Que o Chris Paul Já teve na carreira Né? O Chris Paul Teve ótimos Companheiros de equipe Ele jogou com Blake Griffin No auge Ele jogou Com James Harden No auge Do James Harden Aquele Harden De 2018 Era absurdo É... Jogou com Shai Gilgues Alexander Tem que respeitar O Shai Mas, cara Ele vai jogar Com o Kevin Durant Que ainda Tá no seu auge O Chris Paul Foi um grande Vencedor Ele saiu De moeda De troca Pra ser líder De um time Que vai brigar Pelo título E vai ter Do seu lado O Kevin Durant Chris Paul Foi um puta Do vencedor Nessa Traded Line Puta Do vencedor Outro vencedor Também Foi o Luca Dompt Né? Porque finalmente Ele vai ter uma ajuda Né? O Luca Que tanto queria Um companheiro Ali Pra dividir A responsabilidade Recebeu o Carly Irving Né? Recebeu o Carly Irving Se vai dar certo Outros 500 Outros 500 Mas Que tem um potencial Muito grande De dar certo Tem E sem dúvida Nenhuma É o melhor Companheiro De equipe Que o Luca Já teve Isso é Sem dúvida Nenhuma Nenhum Jogador Com que o Luca Já esteve Em quadra Era tão talentoso Como o Carly É Então pra mim O Luca Sai como um grande Vencedor Também Nessa Traded Line Pra fechar Mais dois Vencedores Aqui Primeiro Indiana Pra mim O Indiana Panthers É um vencedor Porque o time Conseguiu sair Nessa Traded Line Sem perder Ninguém O time Conseguiu manter Buddy Hilde E conseguiu manter O Miles Turner E ainda pegou Um Jordan Newora De brinde Ali Do Milwaukee Bucks Manteve O seu núcleo Manteve Os seus melhores Jogadores E vai se manter Competitivo Pra mim Pra mim O Indiana Por ter conseguido Segurar Esses caras Pra mim O Indiana Sai como um grande Vencedor E o último Vencedor Que não é um Grande Vencedor Mas pra mim Pode ser considerado Um vencedor É o Memphis Grizzlies O Memphis Consegue sair Dessa Traded Line Se livrando Do Danny Green Que não estava Jogando E pegando O Luke Kinar Que é um chutador Muito bom Que pode resolver Os problemas Do perímetro Ofensivo Do Memphis O Memphis É um dos times Que menos chuta Pra três pontos E trazendo O Luke Kinar Juntando ele Com o Desmond Bain E com o Dylan Brooks Você tem um time Que consegue Chutar mais pra três Então o Memphis Grizzlies Por ter conseguido O Luke Kinar Sem ter que abrir mão De muita coisa Pra mim O Memphis Foi um vencedor Nessa Nessa Traded Line Indo agora Para os perdedores Nossa Tem bastante Perdedor Tem muito Perdedor Ó Primeiro perdedor Aqui O Portland Pra mim É um perdedor Tá O Portland Pra mim É um perdedor O Portland Perdeu O Gary Payton E o Josh Hart Que talvez Fossem os dois Melhores defensores Desse time Do Blazers Beleza Trouxe o Matisse Tybal Que é um ótimo Defensor Jovem Eu gostei Eu gosto Da aquisição Do Tybal Mas Pô cara Perdeu demais Né Perdeu demais Né Pô Trouxe o Cam Reddish Que é um jogador jovem Que eu particularmente Gosto muito do Cam Reddish Inclusive o Cam Reddish Pode até ser considerado Um vencedor Porque ele conseguiu Sair Né Do Knicks E vai finalmente Poder jogar Né Porque saindo ali Da tutela Do Tybal Rodou Ele vai conseguir Jogar Mas cara Desculpa Para mim Não é uma reposição A altura Não é E para mim O Blazers Sai pior Dessa Traded Line Eu esperava Um movimento Um pouquinho Mais ousado Da diretoria Do Blazers Eu esperava Que o time Fosse atrás De um O Diano Nobe Por exemplo De um Gary Trent Mas Não fez Entendeu Então Pelas perdas E pela reposição Abaixo Para mim O Blazers É um perdedor O Charlotte Hornets Para mim É um grande Perdedor Não porque Trocou Jogadores Como o Plumlee Como o McDaniels Não Não é por conta disso Mas é porque Não conseguiu Pegar nenhuma Pique de primeiro round Por nenhum desses caras Ah Desculpa Para mim É uma incompetência Gigantesca O Charlotte Trocar o Plumlee Trocar o McDaniels E não pegar Uma escolha De primeiro round Só de segundo Para mim A diretoria do Hornets Foi horrorosa Nessa trade deadline Horrorosa E o time Fica Muito ruim Mas muito ruim Agora Muito ruim E não pegou Nenhuma pique De primeiro round Para mim Foi perdedor demais Agora um combo Um combo De perdedores Chicago E Miami Chicago E Miami São perdedores Pelo mesmo Motivo Porque não fizeram Nada Dois times Que precisavam Se mexer Demais Não fizeram Simplesmente Nada O Chicago Se mantém Com o mesmo Elenco Que na minha Opinião Não vai Para lugar Nenhum E o Miami Também Se mantém Com o mesmo Elenco Que também Não vai Para lugar Nenhum Não vai Para lugar Nenhum Se esses dois Times Passarem Da primeira rodada De um playoff Já vão ficar Surpresos Para caramba E eram dois times Que precisavam Urgentemente Se mexer Não dava Para o Miami Sair dessa Traded line Sem trocar O Kyle Lorry Não dava Para o Chicago Bulls Sair dessa Traded line Sem ter trocado O Cevite Sem ter trocado O Lavigne Sem ter trocado Pelo menos Uma peça Não dava Para mim É uma incompetência Gigantesca Dos dois Front offices E um detalhe Segundo informações O Pat Riley GM E dono Do Miami Heat Fez algumas Ligações Só que as equipes Não aceitaram Nenhuma oferta Do Pat Riley Por que? Porque ele Não tinha muito ativo Para se mover Mas mesmo Não tendo ativo Tinha que ter feito Alguma coisa Tinha que ter feito Alguma coisa Então para mim Chicago e Miami Por terem sido Apáticos E negligentes Nessa Traded line Para mim os dois São Totalmente Perdedores Aqui nessa Traded line Outro combo Outro combo E também pelo mesmo motivo Atlanta Atlanta e Sixers Por que que os dois São perdedores Na minha opinião? Porque se movimentaram Um pouco Se Chicago e Miami Foram perdedores Porque não se movimentaram Na minha opinião O Sixers e o Hawks São perdedores Porque se movimentaram Um pouco Atlanta Conseguiu ali Trazer um Sadik Bey Que para mim É uma ótima aquisição Para mim É um jogador Que vai jogar bem Eu gosto Do Sadik Bey Só que parou Por aí Não trocou O John Collins? Sério? Atlanta fechou A Traded line Sem trocar O John Collins? Não dá Não dá E Philadelphia Fechou a Traded line Sem trazer um pivô De alto nível Para substituir O Embiid Ah cara Desculpa Philadelphia Tinha que ter tentado Trazer Sei lá Um André Drummond Do Chicago Mas não Trouxe O McDaniels Que é um bom jogador Mas perdeu O Matisse Tybal Que na minha opinião É melhor Do que o McDaniels Então por terem Se movimentado pouco E por não terem Suprido As Sabe As necessidades Não terem tapado Os buracos Que precisavam Em seus respectivos Elencos Para mim Atlanta E Sixers São perdedores Saem Como perdedores Outro perdedor Para mim O Denver Nuggets Né Eu acho O Denver Um perdedor Apesar De eu ter gostado Da chegada Do Thomas Bryan Eu acho Que é um jogador Que vai Talvez ser O melhor Substituto Que o Yoke Já teve Né Pelo momento Que vive Thomas Bryan Tem jogado Muito bem Ele foi Muito bem Na ausência Do Anthony Davis Inclusive A perda De minutos Que ele teve Depois que o Anthony Davis Voltou Foi o que fez Ele começar A causar No vestiário Do Lakers Então eu acho Que o Thomas Bryan É uma boa chegada É uma ótima chegada Só que na boa O Denver Perdeu o Bones Highland Por três escolhas De segundo round Sem pegar nenhum jogador Em troca Nossa Pra mim Foi um movimento Sabe Horroroso Da diretoria do Denver Ah Luiz Mas o Bones Highland Tava tendo Um mau comportamento Ele tava forçando Uma troca Que se dane Você tem que conseguir Um ativo bom Por um dos melhores Reservas da temporada Imagina Se o Jordan Clarkson É trocado Por três escolhas De segundo round Demite o Danny Engie Pelo amor de Deus Não dá Pra mim O Denver Sai como um perdedor E sai também Como um perdedor Porque viu Seus concorrentes No oeste Se movimentarem bem Pra caramba O Denver agora Olha pro Clippers Olha pro Warriors Olha pro Lakers E vê times Que tem elencos Muito bons Muito bons Então pra mim O Denver Sai como um perdedor Como um perdedor Nessa traded line Pra fechar Mais Três perdedores aqui Jamoran É um perdedor Sabe por que Que o Jamoran É um perdedor Porque não tá Mais tranquilo No oeste Jamoran Não tá Mais tranquilo No oeste Você não Disse que tava De boa Vendo o Kevin Durant E o Kyrie Irving Indo pro oeste Vendo o Lakers Se reforçar Do jeito que se reforçou Tá tranquilo Ainda no oeste Jamoran Eu acho que não Eu acho que não Tá nem um pouco Tranquilo Então o Jamoran Por ter Morrido pela boca Assim como Renato Gaúcho Já fez várias vezes Jamoran pra mim É um perdedor Jamoran pra mim É um perdedor E os últimos Dois perdedores Pra mim Dallas e Toronto Sabe por que Dallas e Toronto São dois perdedores? Porque eles estão Ferrados No final Dessa temporada Por não Terem se movimentado Nessa Traded Line De Não terem se movimentado Mais Nessa Traded Line As duas equipes Estão Ferradas Na off-season Porque Dallas Por não ter trocado Christian Wood Vai perder ele de graça No final da temporada Porque ele vira Agente livre E ele não vai ficar no Dallas Porque o Dallas Não vai ter grana Pra pagar o Christian Wood Porque vai ter que pagar O Curry Irving Se quiser manter ele Inclusive O Curry É agente livre Na próxima temporada Então pra mim O Dallas Se ferrou Pra próxima temporada Vai ter problemas No off-season E o Toronto Raptor É a mesma coisa Por um lado O Toronto pode ser visto Como vencedor Porque manteve Os seus melhores jogadores Mas por outro lado E aí é onde Eu critico o Toronto Toronto é um perdedor Porque vai perder Esses caras Na próxima temporada E vai perder Basicamente de graça Porque Van Vliet Não aceitou A renovação O Diano Nob Não vai aceitar A renovação Do Raptors E O Gertrude Jr Vai sair O Masai O Giri Tinha que ter Trocado esses caras Agora Porque o Toronto Não vai disputar Nada nessa temporada E ainda vai perder Esses caras Na próxima Off-season Então pra mim Dallas e Toronto São perdedores Pensando no longo prazo No curto prazo Show de bola Toronto vai ganhar Um joguinho aqui Ou ali Vai talvez Chegar no play-in Mas vai parar Por aí E Dallas Show Vai ter o Curry Vai ter o Christian Wood Nessa temporada Podem chegar Na final de conferência Eu não duvido Não duvido Que esse time Chegue na final de conferência Mas e na off-season Vai pagar o Curry Irving Vai pagar o Christian Wood Vai se afundar Na Luxury Tax Assim como o Golden State Eu acho que não Porque não É o perfil Do Mark Cuban Então pra mim Dallas e Toronto São perdedores São perdedores Alguns outros nomes Alguns outros times Sabe Não fedem Nem cheiram Não são nem perdedores E nem vencedores Por exemplo John Collins O John Collins É um perdedor Por não ter sido trocado Acho que não É um vencedor Por ter ficado No Hawks Também acho que não Também acho que não É O Sacramento Kings Por exemplo Não perdeu ninguém Mas também não trouxe ninguém Ficou ali No meio termo O Celtics Trouxe ali O Mike Muscala Mas vai mudar Não vai mudar O Minnesota Se eu fosse Colocar o Minnesota Em alguma prateleira De vencedor Ou perdedor Talvez Eu colocasse Como perdedor Mas ao mesmo tempo Pode acabar se tornando Um vencedor Se o Mike Coney Repetir a boa química Que ele teve Com o Rudy Gobert No Jazz Agora no Minnesota Então Sabe Tem alguns times Que eu não consigo Colocar em nenhuma Prateleira Mas bom Esses foram Os vencedores E perdedores Da Traded Line Na minha opinião Quero saber De você o seguinte Concorda Com os meus vencedores? Concorda com os meus perdedores? Faltou alguém? Tá alguém aqui Que tá mal posicionado? Comenta aqui Que eu quero saber Se gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve Compartilha Manda pros seus amigos Dá uma olhada No primeiro comentário fixado Porque vai ter um link Que vai te oferecer 7 dias grátis Pra testar o NBN League Pass Que é a melhor Plataforma de streaming De jogos da Liga Então se você ainda Não tem o League Pass E quer testar Por 7 dias grátis Clica nesse link E garanta já o seu Fechou? Pessoal A gente se vê mais tarde Com mais conteúdo Agradeço muito Por você ter ficado Comigo até aqui Vai dar mais de 25 minutos De vídeo Então agradeço muito Mesmo a sua audiência E é isso Tamo junto Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau